Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu uso o creme forma da Aquaflora. Eu fiz uma resenha recentemente desse produto aqui que eu recebi lá da lojinha Divina Vivi Makeup. Vou deixar todos os links aqui embaixo, tem cupom de desconto também, vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. E quando eu fiz a resenha desse produto, surgiram muitas dúvidas das meninas me perguntando como que eu usava. Porque ele é um creme um pouco diferente de qualquer creme pra pentear que a gente vê aí no supermercado, nas farmácias, nas perfumarias. Ele é um pouco mais grosso, eu vou deixar a resenha dele aqui embaixo pra vocês, ou aqui é só clicar no quadradinho aqui que você vai ser redirecionado pra resenha. E surgiram muitas dúvidas de como eu usava, por ser um creme mais grosso. Então hoje eu fiz a aplicação dele com vocês, mostrei, esse é o resultado. Gente, esse creme parece que ele faz milagre no meu cabelo, porque ele deixa o meu cabelo definido e com volume. Vocês estão sempre me perguntando ultimamente como que eu tô fazendo pra deixar ele super volumoso assim. Então gente, eu gravei tudo nos mínimos detalhes pra vocês. Eu gravei todos os produtos que eu uso, gravei também a quantidade de produto que eu uso em cada etapa da finalização. E se você quiser saber como que eu deixei o meu cabelo assim e como eu uso esse creme que é o Forma da Aquaflora, é só continuar assistindo o vídeo. Música 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 Então gente, como vocês viram é bem simples. É a finalização que eu sempre faço normalmente, que eu uso dois cremes pra pentear e um óleo capilar. O óleo capilar que eu usei, que foi o primeiro produto que eu usei antes de qualquer creme, é esse aqui da Ienza. É um óleo concentrado de macadâmia. Ele é maravilhoso, eu recebi ele lá da Divina Vivi Makeup também, vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês, se vocês tiverem interesse em comprar esse produto. E o mais legal é que ele é enriquecido com óleo de argã e ele tem filtro solar, então o cabelo já fica bem protegido usando esse produto aqui. O creme pra pentear que eu uso antes do Forma é esse aqui da Natura Plante. Ele é o Cachos Marcantes, mas você pode usar o creme que você tiver em casa mesmo. Eu recomendo que seja um creme mais hidratante, que tenha óleo na composição e que deixe o seu cabelo hidratado e macio. Então ele não pode ser um creme muito grossinho, tá? Porque senão vai pesar se você usar junto com o Forma da Aquaflora. E aí depois eu uso o Forma maçã, como vocês viram aí no vídeo, bem simples. Eu não filmei todo o processo de secar o cabelo, porque eu já tenho vídeo aqui mostrando pra vocês. E aí eu decidi vir mostrar só o resultado mesmo. Olha só, os cachinhos ficam bem definidos. Aqui embaixo também fica bem definido. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha, eles ficam bem definidos e fica com volume e fica macio, sabe? Ele tem movimento. Ó, ele tem movimento. Se eu quiser jogar pro outro lado, ele fica. Então ele não fica aquele cabelo duro na cabeça, que não consegue jogar pra lado nenhum. Ele fica bem macio, o cheiro não incomoda, não é um cheiro forte. Um detalhe que eu falo pra vocês é, o cabelo tem que estar hidratado, tem que estar com a hidratação em dia. Porque como ele é um creme bem espesso, se você não tiver com o seu cabelo hidratado, nutrido, pode ser que ele dê um aspecto de ressecado, tá bom? Porque ele é bem grossinho esse creme. Ele é o creme pra pentear perfeito pra quem tem um cabelo tipo 3A, 3B, ou até quem tem um cabelo ondulado, que quer formar umas ondas mais marcadas. Com ele é bem legal, ele modela bastante cabelo e ele segura muito o day after. Então fica aí a minha dica pra vocês. Como eu disse pra vocês, a resenha do creme vai estar aqui embaixo, linkada no box de informações. O post no blog com todas as informações que eu falei aqui no vídeo, nome de produto, etc. Vai estar tudo aqui. Se você tiver interesse em comprar o Forma da Aquaflora, eu vou deixar o link da Divina Vivi Makeup passando aqui, ou aqui, ou aqui embaixo. E se você usar o cupom hashtag Sara Oliveira, você ganha um descontinho, tá? Em qualquer compra, qualquer produto que você comprar na loja, você ganha um desconto. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei pra mim pra ajudar na divulgação, tá bom? E se você tá chegando aqui no canal agora, tá me conhecendo hoje, muito prazer, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo pra receber todas as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!